Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O treinador Mariano Soso recebeu mais um reforço para fortalecer a defesa do esporte, visando os próximos desafios na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. Trata-se do jovem zagueiro Nasson, de apenas 21 anos, que foi incluído na lista de inscritos pelo rubro-negro nas duas competições, e já se torna opção para a partida contra o Náutico na quarta-feira 20. Nasson se destacou como um dos principais jogadores da equipe sub-20 do esporte nos últimos anos, formando uma sólida dupla defensiva com o Matheus Baraka, também promovido das categorias de base, que atualmente se recupera de uma cirurgia no joelho. O contrato do atleta com o clube vai até o final de 2024 e uma renovação é esperada em breve. Além de sua posição de zagueiro, Nasson também tem experiência atuando como lateral esquerdo durante sua passagem pela base. Ele conquistou seu espaço no elenco principal após a lesão de Renzo, que sofreu uma grave lesão no joelho e ficará afastado pelo restante da temporada. Além disso, o esporte recentemente encerrou o contrato com o experiente zagueiro Sabino. Outra preocupação é a frequente ausência de Rafael Thierry, que tem sido prejudicado por lesões, deixando o esporte desfalcado com regularidade. Atualmente, o capitão está se recuperando de uma lombalgia que o afastou desde o jogo contra o trem do Amapá, pela Copa do Brasil. Assim, o jovem formado na base do Leão surge como a opção imediata para substituir Alisson Cassiano e Luciano Castan, outras alternativas disponíveis para Mariano Soso no elenco rubro-negro. Agora, o foco do esporte se volta para a Copa do Nordeste, onde enfrentará o Náutico no Clássico dos Clássicos na quarta-feira, às 9h30 da noite. O jogo será realizado sem a presença de torcida, devido à punição aplicada ao Leão pelo incidente envolvendo o ônibus do Fortaleza. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!